Olá pessoal, hoje nós vamos discutir nesta aula o conceito de limite de detecção. Essa aula é um complemento da aula sobre validação, mas o limite de detecção é um parâmetro importantíssimo quando estamos falando de metodologias analíticas. Todo método, a principal característica que nós olhamos, todo método analítico, é qual o limite de detecção. Por quê? A sensibilidade é a principal parâmetro que você escolhe no método. Você vai escolher uma metodologia analítica, a primeira coisa que você vai pensar, esse método, ele tem sensibilidade para o que eu quero determinar? Quer dizer, qual é o limite de detecção? É um limite de detecção bom para o que eu quero analisar ou não? Então existem situações, existem métodos ou problemas analíticos que requerem uma sensibilidade muito elevada. Se você vai, por exemplo, determinar hormônio no sangue de alguém, hormônio é algo que existe em traços no organismo humano. Por mais que a pessoa está com problema de aumento de um determinado hormônio, você precisa de métodos sensíveis de detecção. Por outro lado, se você vai analisar cálcio numa rocha oriunda de cálcio, você não precisa de uma ferramenta analítica, de uma metodologia que vai analisar traços, porque você tem lá gramas por quilo de cálcio, por exemplo, ou de ferro numa rocha que você vai extrair ferro. Então isso vai depender da situação, da sua demanda, você vai precisar de um limite de detecção. Então entender como é o limite de detecção, como é calculado, também é outro parâmetro importante. Por quê? Se você calcula de maneira errada o limite de detecção, você vai ter uma informação errada da análise que você está fazendo. Então calcular o limite de detecção é outro parâmetro importante, depois que você faz a sua curva analítica, que é um parâmetro de extrema importância você saber corretamente calcular e entender o que significa do ponto analítico o limite de detecção. Bom, então do ponto de vista conceitual, limite de detecção é a menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, sob condições experimentais estabelecidas. Então isso constitui o limite de detecção. Nós vamos ver o quanto é importante o limite de detecção quando a gente discutir a aula sobre validação, ainda que não aconteceu. Mas tanto que sempre você tem que calcular o seu limite de detecção numa técnica que você utiliza, mesmo que rotineiramente. Você tem que provar que o limite de detecção não está variando ao longo do tempo na sua metodologia. E quando você troca, tanto de analista, quanto de reagente, de matéria-prima, você continua dentro de uma variação. Claro, todo instrumento de medida vai ter a sua variação, sua flutuação, como a gente viu nas nossas primeiras aulas, mas existe uma tolerância, você não vai ter um valor que vai diferenciar 50%, 100% entre um dia e outro, ou entre um mês e outro, ou entre um ano e outro. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da saúde, que nós sempre estamos utilizando na sala de aula. Ao longo da sua vida, se você vai num determinado laboratório determinar a quantidade de colesterol que você tem, ou de um hormônio, você tem que ter esse valor sempre próximo e nunca a confiança na análise sempre próxima e ela não pode variar assim de maneira significativa. Então, tem uma tolerância aí que nós vamos ver na aula de validação, mas só adiantando, isso não pode variar de 20% de erro entre os valores de detecção. Bom, então, o limite de detecção é o que nós chamamos de uma das figuras de mérito em uma metodologia analítica de extrema importância, que é a menor quantidade do analito, ou dos analitos, que você pode ter um método multicomponente. Nós temos métodos na literatura que analisam centenas de compostos em uma única análise, métodos baseados em cromatografia. Por exemplo, a absorção atômica, onde você faz uma série de compostos simultaneamente. Cada um vai ter o seu limite de detecção, porque o limite de detecção está relacionado com propriedade do método e também do seu analito. A resposta que o método ou o equipamento dá como resposta de um analito está também em função das características de cada um desses elementos. Cada composto tem as suas constantes que diferenciam um pouco uma da outra. Bom, então, quando os analistas desenvolvem novos métodos ou modificam os métodos, você sempre tem que ir lá, como eu disse, calcular esse limite de detecção também. E uma das coisas que nós fazemos sempre é o quê? Calcular o branco. A amostra, instrumentalmente, a gente não faz uma análise sem o que nós chamamos a determinação do branco. É interessante pensar assim, mas nós temos que ter o resultado aonde você passa uma amostra aqui, uma matriz na qual tem tudo, mas menos o analito ou os analitos que você quer analisar. O que seria esse branco? E você faz isso várias repetições, da maneira similar que você faz a amostra. Se você estiver analisando água, por exemplo, você vai colocar uma água pura, que não tem nenhum componente. Mas para ver como o equipamento responde, ele vai te dar o que nós chamamos o ruído basal ou a linha de base. E, então, esse é um dos dados que nós vamos usar depois. É uma das maneiras de você usar para calcular o limite de detecção. É uma delas, não é a única. Bom, então, por exemplo, quando nós temos métodos analíticos, que ele já tem uma linha de base, como os métodos cromatográficos, absorção, muitas vezes nós fazemos a própria estimativa dessa linha de base do elemento, do elemento que está sendo analisado. Mas, quando isso não é possível, então, a gente convenciona sempre a análise do branco. E aí nós vamos fazer o que chamamos o quê? De uma estimativa do limite de detecção. Bom, essa estimativa, que é uma das maneiras aceita na literatura, onde nós fazemos o quê? O desvio, o desvio padrão do quanto esse branco está flutuando. Esse branco vai me dar uma resposta, um sinal, que é uma linha de base. Não vai ser uma técnica que tem absorção, ela não vai absorver, mas ela vai evitar um ruído, uma flutuação. E ela vai ter uma variação. Por isso que nós fazemos as cinco repetições, como é normalmente feita em química analítica. E nós vamos ter um desvio. Então, nós vamos ter um desvio. Esse desvio, baseado no valor para N, que geralmente é 5, e que isso garante 95% de liberdade. E aí, dividido esse desvio pela média do valor que você vai ter desse ruído. Você tem o valor mais o desvio dele, o quanto mais ou menos ele varia. Então, você vai fazer uma estimativa de quanto isso seria o limite de detecção, correlacionando depois com as medidas que você tem ao construir a curva analítica. Esse é uma das maneiras. Mas também, nós utilizamos, e é a maneira mais elegante de você utilizar, a curva analítica. Também, você na curva analítica, você também vai ter o desvio do branco, mas você vai ter o quê? O S não vai ser mais o valor médio que você obteve do branco. Sim, o coeficiente angular do gráfico de calibração. Um gráfico de calibração sempre ele é o Y pelo X em um determinado momento, quando é traçado a primeira derivada, que você tem a tangente, você vai ter esse valor que ele vai cruzar no Y. Então, três vezes o desvio do branco, dividido pela inclinação da reta, você vai ter o limite de detecção. Já está na concentração que você montou a sua curva analítica, e você vai ter nessa mesma unidade que está a resposta da detecção. Que geralmente nós colocamos no sistema internacional, como já foi discutido em outras aulas, molar. E, então, você vai ter o limite de detecção. Então, quando você tem sistemas que têm uma linha de base como sistema cromatográfico, você pode estimular uma região da linha de base e considerar essa região como branco. É uma maneira de você economizar e não fazer a separação do branco. Métodos como cromatografia, uma análise demorada, você fazer cinco vezes, você perde tempo e dinheiro. Então, é uma das maneiras de você fazer o quê? A linha de base, uma região onde não tem nenhum pico, é como se fosse o branco, porque nesse momento só está passando solvente, não está passando no detector nem em outro composto. Então, você tira o valor do branco, a média dessas cinco repetições, de um ponto da curva analítica, e você vai ter aquilo exatamente aqui. Você vai ter o que seria a média, o desvio, a média do branco, o desvio, e você vai calcular e ter o limite de detecção. Bom, o limite de quantificação é aquele valor, aonde você pode, a partir do valor que você pode usar para fazer a quantificação, geralmente é um valor maior. O limite de detecção é aquele valor que você sabe que tem o composto, mas você não pode ainda usar para fazer a quantificação. Ele é sempre um valor menor. Ele também pode ser estimado tanto pelo sinal ruído ou pela curva analítica. Só que, quando você tem, ao invés de três, você vai colocar dez vezes, você vai ter esse valor. Então, ele significa que esse valor, o limite de quantificação, é o valor a partir do qual você pode quantificar. Ele é sempre superior, o limite de quantificação, ele é sempre superior ao limite de detecção. Bom, então, esses são os parâmetros que dão a característica do método, que você vai informar. O método é sensível, ele é compatível para o que eu vou utilizar. Mas se eu tiver um método e que o meu limite de detecção não é, não atende, ele está muito acima da faixa de trabalho que eu tenho. O que eu posso fazer? Às vezes eu posso ter uma outra técnica, ter um outro sistema mais sensível, mas às vezes não. Quando isso ocorre, quando eu tenho um limite de detecção muito acima do que eu preciso, eu tenho que pegar a minha amostra e concentrar. Isso é comum, principalmente, quando você vai analisar componentes em água poluída. Você tem uma quantidade tão pequena que você precisa de concentrar. Então, você pega água que você tem uma matriz abundante, aí pode pegar litros, reduz numa coluna, por exemplo, uma coluna de troca iônica ou uma coluna de fase reversa, você passa litros, litros d'água e depois você elui aí num pequeno volume, 50 ml e você vai ter um fator, que nós chamamos fator de enriquecimento. Então, tudo são possibilidades que você possa ter. Então, quando você tem um procedimento que tem um limite de detecção muito alto e que a sua amostra está muito abaixo desse valor. Então, esses procedimentos usando o sinal ruído, ele, como eu disse, o sinal ruído a gente sempre usa quando nós temos uma linha de base, que geralmente é a cromatografia, aquela linha basal em relação aos picos. Você tem a relação entre o sinal, que é o pico, e o ruído. Bom, então, aqui está o parâmetro para calcular o limite de quantificação, é os mesmos, só que você vai multiplicar por 10 e não mais por 13. Bom, é limite de detecção, ponto menor o limite, mais sensível o método. Então, 10 a menos 5 e 10 a menos 10, quem é mais sensível? 10 a menos 10, mol por litro. Como está aqui nesse exemplo. E assim, o contrário é a mesma coisa. Quanto maior é o limite de detecção, o método não é tão sensível quanto o que tem o menor limite de detecção. Os fatores que influenciam o valor correto do limite de detecção são a escolha do padrão primário para fazer a curva analítica de baixa qualidade. Se você pega um de baixa qualidade, você vai ter problemas que vão influenciar no sentido negativo. Então, essa baixa qualidade vai influenciar negativamente. Você tem que pegar um de boa qualidade. Contaminação da vidraria é outra coisa que influencia um fator negativo do seu limite de detecção. E também o equipamento não calibrado corretamente. Antes de fazer análise, nós temos que calibrar o equipamento com as soluções calibrantes para que a resposta do equipamento seja a mais correta possível. E também erros na pesagem ou na manipulação das soluções para fazer o levantamento da curva analítica ou simplesmente a obtenção do branco. Se você contamina o seu branco com alguma parte da amostra, usou a mesma espátula, a mesma vidraria, você vai ter uma perturbação do sinal desse branco e isso vai influenciar na sua análise. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre o limite de quantificação. Nós vamos discutir depois na aula de validação outros parâmetros que, junto com o limite de detecção, caracteriza o que nós chamamos as figuras de mérito de um método analítico. Era isso por hoje. Muito obrigado. Música 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 Música